Boa noite a toda a comunidade católica da Paróquia de Magalhães, a todos que nos acompanham pela nossa live no Facebook. Vamos iniciar a celebração do segundo domingo a Páscoa. Lembrando que esta celebração de ser usada é a responsabilidade do primeiro domingo de nossa paróquia. Quando estávamos no período anual, nestas celebrações fazíamos uma alimentação de alimento para as famílias carentes. Tão importante que o povo, que pode, deve trazer para a Secretaria de Paróquia, para procurar um bom casal, um testemunho que ele viu o nosso e fazer a sua função. Porque o nosso trabalho é de levar o ambiente para aqueles que pesquisam e continuam. E agora há muito mais gente que tem necessidade de fazer a pandemia no período de 19. que tem necessidade de fazer a pandemia no período de 19. Intensões da Santa Maria de hoje. Sétimo dia, Ana Cláudia José Luiz, pelos falecentes, Ageneta Rosa Francisco Júnior, Edipe Dois Santos, Nero Maleta, Maria da Graça, Neuza Pessousa Dominano, Jair de Sousa, Paulo Paz, Osvaldo Caruso, Wilson Caruso, Manuel Guilherme, Láudinho de Sousa, Elza Maiaz, Pestuliano de Santos, Padre Henrique de Sousa, Elza Maiaz. Valdeci Pére, Pedro Valdeira Gomes, Ano do falecimento, Valdir era em doce, uma cristã humana do falecimento. Treze anos em falecimento, Carlos foi um patrista, e cinco anos em falecimento, ele que me tornou o seu patrista. também me tornou o peito dos falecidos, Verônica Mochão Carlos Soares, Jotel Soares, Jair Soares, Alan Brassina. As intenções da vizinha de hoje, mais a que você traça seu coração, serem do potencial, e positar a ação do altar, e pôr uma graça, em ação de graça, para o adversário de Marcelo, se criando os santos, entre os santos. Reunidos pela fé, queremos celebrar em uma comunhão fraterna, o domínio da misericórdia de Deus, fonte da nossa alegria. Deus é bom e a pessoa misericórdia de Deus. Alegremos nele e as de Deus, alegre do seu convite, para superarmos o medo, e aconhermos o dom, na paz, na reconciliação, por conseguir, pela vista, pelo ressuscitado, que está no meio de nós. que a gente possa, vamos, vamos iniciar, iniciar a nossa, a nossa, a nossa ação do altar. Ovo de Deus, ovo de Deus, ovo de Deus, O ovo de Deus, ovo de Deus, Amém. 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 E os pecados e os todos da vida interna Amém Senhor, tem de verdade a nós Cristo, tem de verdade a nós E com alegria nós provemos E glorificamos ao Pai Glória a Deus O salto do céu E o Pai na terra Vem de Deus Glória a Deus O salto do céu E o Pai na terra Vem de Deus Glória a Deus O salto do céu O salto do céu E o Pai na terra O salto do céu E o Pai na terra E o Pai na terra Vem de Deus O salto do céu E o Pai na terra Vem de Deus O salto do céu E aquelas que cada um vai entregar em seu coração Nós estamos cezando hoje pelo sétimo dia do falecimento Ana e a glória de José Mães Ó Deus que interna esse recorte Que reacendeis a fé do nosso povo Na renovação da festa pascal Aumentai a graça nos festas E fazei que pude darmos melhor O ativo do nosso favor O Espírito que nos deu toda a vida E o Santo que nos recebeu Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Espírito e na unidade do Espírito Santo Amém Ouçamos rapidamente a palavra Leitura dos Apóstolos Leitura dos Apóstolos Leitura dos Apóstolos Os que haviam se convertido Eram pertencedentes em ouvir O ensinamento dos Apóstolos Na comunhão da perna Na ação do pão E nas corações E todos estavam cheios de medo Pelas casas E unidos tomavam a função Paneia e simplicidade de Deus Louvavam a Deus E era ensinado com todo o mundo E a cada dia que o Senhor apresentava Ao seu número Mais pessoas que seriam salvas Palavra do Senhor Graças a Deus Mais graças ao Senhor Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia Mais graças ao Senhor Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel Acordida Eterna é a sua misericórdia A casa de Abraão Acordida Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor Acordido Eterna é a sua misericórdia Mas graças ao Senhor Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia Empurraram-me Tentando derrubar Mas veem o Senhor Em meu futuro O Senhor O Senhor tem a força Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Plamores de alegria E de vitória Que sonhem pelas tendas Dois fieles Da graças ao Senhor Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os bebês Legitaram Como o Senhor A pedra do lado Para o Senhor Porque foi feito Tudo isso Que maravilhas Ele fez Em nossos olhos Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegria E nele E desentendemos Da graças ao Senhor Todo o que é bom E terna é a sua misericórdia E terna é a sua misericórdia E terna é a sua misericórdia Pela ressurreição De Jesus Cristo Dentro dos mortos Ele nos fez Nascer de novo Para uma esperança Viva Para uma herança Incorropotiva Que não se manche Nem moja E que é Reservada Para vós Nos céus Graças A fé E pelo poder De Deus Vós Sostes Guardados Para a salvação Que devem Manifestar-se Nos últimos tempos Isto É motivo De alegria Para vós Embora Seja necessário Que agora Fiquem-se Por algum tempo Afeitos Por causa De várias Provações Deste modo A vossa fé Será Provada Como sendo Venda Mais preciosa Que o ouro Pericível Que é Provado No fogo E alcançará No fogo Honra E glória No dia Da manifestação De Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Isso O Senhor O Senhor O Senhor Esteja Amor Ele Está Vindo de nós Glória a O Evangelho O Senhor De Jesus Cristo O Senhor Aleluia Ao amanhecer da igreja, o primeiro da semana, estando fechados por medo de Deus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e o mundo se no meio deles disse A paz esteja conosco. Depois destas palavras mostrou-lhes as mãos do lado. Então os discípulos se aleitaram por bem do Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja conosco, como o Pai amador, também nos enviou. E depois do período, Cristo soltou sobre eles e disse, recebendo o Espírito Santo, a quem perdoar os seus pecados, eles que serão perdoados. Aqueles não perdoados, eles que serão retidos. Tomé, que chamava a dica do que era um esboço, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois, nós vimos o Senhor. Mas como ele disse-lhes, se eu não ouvir a marca dos prédios, eles tomam, e eu não não puser o poder nas marcas dos prédios, e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontraram os seus discípulos novamente reunidos em casa, e comé estar com eles. Estando fechados as portas, Jesus entrou, posto no meio deles e disse, a paz esteja conosco. Depois disse a comé, põe o meu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estenda tua mão e coloque no meu lado, que não seja de crédito, mas quebra. Tomé, que escreveu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditasteis no que ele disse? Bem-aventados os que creram esse que ele disse. Jesus lhe arrasou muitos outros sinais dentro dos discípulos, que não são escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acreditem-lhes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que para que o Senhor entreguem-lhes a vida e o Senhor. Palavra das Palmas. O nome é o nome é o Senhor. Podemos sentar no instante, queridos amigos, queridos irmãos, que é vocês, amigos que estão acompanhando a minha vida nesse mundo, diretamente, aqui na Igreja Madrinhas, Nossas Senhoras de Navidadas, a Palavra do Magalhães. Hoje nós estamos unidos para celebrar a nossa fé no ressuscitado. E nós estamos no tempo passado. Por isso nós celebramos a fé no ressuscitado, para que nós possamos também expressar a nossa fé na nossa missão. E nesse segundo domínio da Páscoa, a própria energia nos deixou do lado até esse momento, que nós estamos celebrando a misericórdia divina, celebrando o amor de Deus para nós. Esse Deus que é amor, Ele manifesta o amor, para que nós possamos viver com amor. E mais uma vez, antes de hoje percebemos, Jesus ressuscitado, Ele se faz presente na comunidade divina, que com medo dos judeus, eles estavam em forma fechada. Medo de Deus. Então, eles vivem em vários aspectos. E por isso, nós também precisávamos por medo, nós também precisávamos sofrer a mesma população, ou talvez sofrer combinações piores do que o próprio vencedor. Isto deixa transparecer para nós alguns aspectos importantes na comunidade, e alguns aspectos importantes na presença de Jesus na comunidade divina. O primeiro aspecto que nós recebemos deste dia de hoje, Nós vemos a comunidade divina no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, as vezes se reviam aos unidos, para celebrar a Páscoa Semana, para meditar a palavra de Deus, para renovar a aliança com Deus da vida, e para oferecer um compromisso com a comunidade. O medo e as portas fechadas demonstram uma nova percepção. Os cristãos que se confessaram a fé em Jesus Cristo, eles eram expulsos da cidade. Eles não poderiam participar da comunidade divina. Por isso que este é o medo dos discípulos. E ao outro aspecto que realmente demonstra aquele estudo de viver, a sua fé, lá nasceu na mente. Então é isto que existe. Mas trazendo isto para a nossa união, este é o primeiro aspecto que nós podemos ver hoje, com vasta idade de nós, contando os grupos de missões, que se fecham em quatro paredes dentro da sua própria igreja. Vivem repulsos, não conseguem ouvir o valor, e não conseguem sair para a glória. Por isso que é preciso abrir as portas, abrir as janelas, e atender ao apelo que lembra do Padre Francisco, nós temos uma igreja em saída. Para que a nossa emoção sinta o encontro dos necessitados, nós podemos também ir ao encontro dos irmãos, para nós podermos levar esta alegria no ressuscitado. Isto significa que nós devemos ter servilhado a nossa fé. Mas não é fácil no dia-a-dia nós vivermos isto. Não é fácil nós vivermos a nossa fé na sociedade em que nós procuramos. Porque nós evitamos uma sociedade injusta, uma sociedade que só demonstra os sinais evólicos. E aí nós devemos estar semelhado com o amor de Deus. E como é que nós estamos vivendo este amor dentro desta sociedade, que praticamente só demonstra os sinais evólicos. Nós devemos saber amar. Nós devemos saber perdoar. Nós devemos ser esta paz dentro da sociedade. Nós devemos promover a reconciliação dentro da sociedade. É isto que a própria liturgia nos espera revelar em Deus. O segundo aspecto que nós percebemos na liturgia de Deus. O primeiro desejo por ressuscitado é a paz. Por isso, todas as vezes que ele aparecer, as primeiras palavras é a assalação da paz. A paz não é simplesmente a ausência de perfeitos, mas a paz é indivídua, mas tem a existência da condição mínima para que todos possam viver uma vida divina. Porque a paz, ela se destina em cada um de nós. E depois ela se sente para as nossas famílias, e se sente também para a nossa sociedade. Para que a sociedade também possa viver esta paz. Não é fácil falar de paz e vivermos com a sociedade do bem, mas nós devemos viver isso. Porque a sociedade, ela é intolerante, a sociedade, ela é preta, serenosa, mas nós, como cristãos, nós devemos viver esta paz e viver o amor de Deus. O terceiro aspecto da religião de hoje, Jesus mostra as mãos e mostra também o ar. Isso significa que o ressuscitado é o mesmo que viveu nas terras de Nazaré. e isto demonstra também o ressuscitado é o mesmo que viveu presente junto à humanidade. A exigência, o momento de querer tocar nas terras, pode representar a resistência de muitos filhos que têm atrevidado nesta ressuscitada, de que ele está vivo e está presente no meio de nós. Porque Jesus, ele se manifesta em diversas formas, e nós devemos saber, acreditar nisto, e não sermos como um velho. Porque nós devemos ver Jesus, ele se manifesta ressuscitado, onde nós vivemos a paz, onde nós vivemos o amor, onde nós promovemos a vida, quando nós nos reunimos em oração, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, quando nós vivemos esta palavra na vida do dia a dia, e etc, etc. É ali que nós percebemos a presença do ressuscitado. E é isto que nós devemos fazer, e não sermos mais do que não é, e no querer, praticamente, colocar o dedo e colocar a mão nas feridas de Jesus, para poder acreditar. Devemos ter a certeza que este Jesus, ele é a manifestação do amor, e Deus sempre acaba em nós. Só vivemos na paz, quando nós anunciamos o ressuscitado, através do ressuscitado, através do ressuscitado em nossa vida. E esse ressuscitado, dentro da sociedade, dentro da comunidade. Por isso nós devemos abrir as portas, abrir as janelas, para não termos medo e dar esse ressuscitado. E é em comunidade que nós nos fortalecemos cada vez mais, tanto na nossa oração, como na nossa sonha de verdade, e também na nossa vida. Quando uma comunidade vista, ela se alimenta da palavra, e ela briga essa palavra, com certeza de que ela vai propagar a paz, e ela também vai ser um sinal de reconciliação de Deus, dentro da própria sociedade, dentro da própria comunidade. Então, este é o grande aprendizado da qual a religião nos coloca nesse mundo. Nós temos essas testemunhas vivas do ressuscitado, vivendo a nossa própria fé. para que nós possamos promover a paz, a justiça, o amor, a fraternidade, e nós possamos, também, em grande risco, nós promovermos uma e nova sociedade. que tantos sonhos de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a nascer e descanso à gritação Philo inelda, creio que Ele está em Coroão do Deus, criador e perfeito da Terra, O Rei de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo primeiro Espírito Santo, nasceu da Virgem de Manila, abasteceu aos seus consumados, foi consultado como o Espírito Santo, desceu a missão dos homens, e ressuscitou o meu ser do dia, subiu aos céus, está sentado a ver ele, que é o maior do mundo do que hoje. Ohi, alegria, chiquei, peguei no Teu Cristo Santo, nasceu e na receba o ar, nada amanece a missão dos homens, nada amanece a missão dos homens, draguei matéria entreu e criou uma verdade, harmã se Cristo é e场 imenso a liberdade, amém. Irvãos e irmãs, a primeira unidade, estando que estávamos a missão dos homens que são concessores, Também nós que toquemos a Deus do Pai, que resta com Jesus, dizendo com que antes, mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia a todos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Pai misericordioso, ajudai a igreja a ser cada vez mais sinal transparente da misericórdia ao nosso amigo e ensinar-nos pelo Vosso Filho, nós nos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Conservai-nos, Senhor, nossa misericórdia. A Vossa família, a qual fizesse-se nascer pela água e pelo Espírito, para que alcance o tom da vida eterna, nós nos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Conceber que as comunidades cristãs cresçam na comunidade fraterna e no amor ao Evangelho. Na oração, na solidariedade e nos necessitados, nós nos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Renovai-nos, Senhor, nossa misericórdia. A fé que tem dívidas, a alegria dos filhos e a paz dos filhos animais, nós nos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Acolha-nos, Senhor, nossa misericórdia. O que está no Brasil, cada um de nós. Nós nos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, nossa misericórdia. Senhor, nosso misericórdia. Acolha-nos, Senhor, nossa misericórdia. Amém. 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 É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, a justa necessária é nosso dever e salvação dar-nos graça sem ter que inundar, mas sobretudo desde o tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi roado. Ele é o melhor que recolher e pediu o pecado do mundo. Morrer e destruir o aborte, o ressurgir e o exabir. Transportando de alegria pastal nossos filhos aos anjos e a todos os santos para celebrar a nossa pátria tentando a uma salvação. Siga o meu amor, que é verdade e amém. O que é Jesus que me envolveu, toda a ciência do Senhor. Siga o meu amor, que é verdade e amém. O que é Jesus que me envolveu, toda a ciência do Senhor. O que é Jesus que me envolveu, toda a ciência do Senhor. Na verdade, o Pai nosso é santo e o mundo de toda a santidade. Santo que cai, pois estas perdidas derramando sobre elas o Vosso Espírito, a vida que se torna para nós, o corpo e o santo de Jesus Cristo, o Vosso Espírito e o Senhor é vosso. Santo que cai, pois estas perdidas derramando sobre elas o Vosso Espírito, e, estando para sempre, entrega a santidade e limita a paixão, Ele, como o João, deu graças a Deus que o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e tomei. Isto é, eu vou, que será entregue a vós. O mesmo modo que passeia, Ele, como o cais em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, Tomai todos e tomei, este é o cais em sua missão, o sangue da nobre e a terra da aliança que será derramado por nós e por todos, para quem são os pecados, fazeis tudo em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Amém, Senhor, a nossa morte, e procuramos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Se levando, pois, a memória da glória de ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, toda a vida e o cais da salvação, e nos agradecemos por que nos tornassem firmes, que estarem na nossa presença e nos servirem. Recebem-nos, Senhor, a nossa fé. E nós nos obrigamos que, participando do amor e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e do Salvador. A gente dá um justo amor e do Senhor e do Senhor Jesus. Lembrai-nos, ó Pai, a nossa igreja que se faça presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Mato Francisco, como o nosso Miso de Mão Francisco, e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, a nossa igreja que se faça presente pelo mundo inteiro, Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partirem Nessa vida Sendo estes que nós treinamos No início dessa celebração Ou aqueles que cada um Tem presente também em seu coração Sendo eles parentes Amigos, conhecidos Familiares E também queremos levar Porque nós estamos celebrando O sétimo dia de falecimento Este dia de hoje Ano atual E nós pedimos ao Senhor Acolhendo junto a vossa Amamos a vossa voz Lembramos ao Pai E os nossos filhos E em que nós pedimos Ser invernada de todos nós E vai participar Com a Virgem Maria O Santo José Os santos apóstolos E todos que neste mundo Serviram a vir nos nombrados E quando procuramos Por Jesus Cristo Nosso Filho Concedendo-nos o convívio Nosso Filho Por Cristo Por Cristo E em Cristo A voz de Jesus A voz do Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém E guiados pelo Espírito Santo E guiados pelo Espírito Santo E guarde as nossas ofensas Assim como nós Dese que Deus Desejamos A nossa glória Mas Ele vai A ativa Que todos os irmãos do Pai Que vai precisar de A nossa paz Ajudá-los pela Nossa Adicórdia E sejam Sempre livres Do pecado E protegentes De todos os terrenhas Enquanto Dentro da esperança Acordamos A vida do Cristo o salvador. Vão ser o reino e o reino e o reino e o reino. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a peca nenhuma consequente da insegura o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sou Deus, sou o Pai e o Espírito Santo e o povo. Amém. A paz dos senhores, seja sempre o reino e o reino e o reino. A paz dos senhores, seja sempre né. A paz das pessoas, vem ao público. Vem de. Vem de. Vem de. Vem de. Amém. 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 E quando nós vamos fazer a comunhão aqui sobre as duas espécies, você que está nos acompanhando nesse movimento também, você pode fazer a sua comunhão espiritual. Amém. 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 Que concedemos em nossa vida O sacramento pastal Que recebemos Por Cristo nosso Senhor Amém Temos também alguns comunicados A ser feitos também Recebidos Primeiramente, lembrar que Nossos pedidos paloquial Já se encontra a festa Também, funcionando Normalmente, mas Com algumas condições Com outras pessoas no procedente Todos usando máscara E também poder Descubrir as mãos Em outras partes também Com álcool gel Que nós temos à disposição Também na nossa Secretaria da Pauta Segundo momento Lembrando também Que por causa dessa pandemia Que nós estamos vivendo Foi impossível Nós concedemos também A missa do risco Que existe Então, aqueles que puderem E que desejarem Aparentemente Entregar seu risco Poderão trazer Até expediente Para o risco Terceiro momento Também terceiro A missa do que é o lugar É se alguém tiver O desejo De adquirir também A água lenta Que foi ameaçada No sábado Na roxinha Pascal Ou se alguém tiver O desejo De adquirir Alguns Anos Sabemos Nós ainda temos A disposição Na Secretaria da Pauta É só chegar Também E pedir Que nós estamos Por descendo Isto também Para quem É se desejar Então, estes são Os nossos avanços Que nós temos Mais no meu Deus Santo Anjo O Senhor Deus e Deus O Pai da Amor Seja a Ti Que confiou A piedade divina Sempre derrete O Pai Que o Pai Amém Amém O Senhor Seja conosco Deus e Deus Amém Que a bênção De Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Desça sobre nós Que permaneça Para sempre Amém Pequenos E o Pásco Ressuscitado Nos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia 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 Amém. Amém.